Estamos no ar com mais um Pode Proziar. Vamos falar de saúde, vamos fazer um alerta pra você aí. Você sabia, você sabe o que é exatamente a neurocirurgia? Como que é esse trabalho? Você sabe o que que trata, por exemplo? Quem vai conversar com a gente hoje vai explicar tudo é o doutor Cristiano Cardoso, que é neurocirurgião do grupo Neurocol, está aqui conosco hoje. Obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço. Vamos explicar um pouquinho o que que é a sua especialidade, que muita gente não entende, né doutor, quando fala assim de de ser um neurocirurgião. O que exatamente trata? É verdade. A neurocirurgia é a especialidade médica que é dedicada à cirurgia do sistema nervoso. Então, qualquer problema que a pessoa tenha no cérebro ou na coluna vertebral, na medula e nos nervos periféricos. Tem muita gente que também acha que a gente não trata mais nervo periférico, como túnel do carpo, hérnias de disco na coluna, traumatismos cranianos, aneurismos, tumores, tudo isso entra no rol da competência do neurocirurgião. Quando a gente fala de neuro, a impressão que dá é que é só algo de cabeça, né? Assim, a primeira ideia é essa, mas não, vai muito além disso. Por exemplo, cirurgias de coluna, né doutor? Que são muito comuns de serem realizadas, né? É verdade. Você tem que lembrar que você tem nervo em tudo quanto é parte do corpo, né? Quem comanda o seu corpo é o sistema nervoso. E realmente, 70% do volume do trabalho do neurocirurgião são as patologias da coluna vertebral. Então, a gente atua muito nessa área, operando, hérnias de disco, estenose de canal lombar, paciente que tem aquele bico de papagaio que possa estar prejudicando. Então, a gente não só opera, mas como estabelece o tratamento para muitos pacientes com essas doenças, né? E quais são os casos mais complexos, assim, da neurocirurgia? Eu diria pra você que de crânio a gente enfrenta alguns desafios. Existem alguns tumores, que são tumores muito grandes, muito desafiadores. Os casos de aneurisma cerebral, que são doenças graves também, que podem acometer o paciente. E no caso de coluna, eu particularmente acho bastante desafiador tumores na coluna. São doenças graves que sempre nos, como equipe, não só o cirurgião, mas como equipe, eles nos levam ao limite, a gente poder performar uma boa cirurgia e ajudar os pacientes. Esses casos, por exemplo, de aneurisma ou de um tumor na coluna, são casos, eu imagino, que geram um certo medo, uma certa preocupação maior, se comparados, por exemplo, como o senhor disse de hérnia de dias com bico de papagaio, tem aquele caso que é meio que a surpresa e tem aquele que, no caso de uma hérnia ou de um bico de papagaio, a pessoa já sabe, ele já tem aquela predisposição a isso, por exemplo? Sim, é diferente. Por exemplo, um paciente com aneurisma cerebral, que ele descobre um aneurisma cerebral ou o aneurisma rompeu, ele internou pela emergência, aquilo é uma surpresa para a família, uma situação de emergência. E a família é confrontada com uma doença muito, muito, muito grave, que às vezes pode ter um desfecho de sequela ou até o paciente vir a falecer. E no geral tem que ser uma cirurgia meio que rápida ali, né, doutor? Sim, muitas vezes sim. E a gente precisa, primeiro, a equipe médica e o próprio médico-chefe, o assistente-chefe, tem que ter uma certa empatia em lidar com a família para entender essa situação que é muito grave para eles e tentar se colocar no local. A gente faz isso e tenta empregar o melhor possível para tentar ajudar aquele paciente. Mas é diferente de um paciente com a hernia de disco. O paciente com a hernia de disco, ele muitas vezes chega no consultório com muita dor, né, mas ele já vem com essa dor e é aquela, muitas vezes aquilo é uma situação que está tirando a qualidade de vida, está o limitando, mas não ameaça a vida naquele momento. Então, tem uma abordagem diferente. Hernia é o caso mais comum que vocês recebem no consultório? Sim, sem dúvida. É? É? É um volume grande, doutor? 70% do volume do consultório e hoje, o nosso grupo, a gente consegue atender mais de 1.500 pessoas por mês, é o nosso volume de atendimento. Doutor, então deixa eu focar um pouquinho nisso aqui, a gente está falando no geral, né, porque assim, já que é algo tão comum, entre aspas, tá, gente, deixa eu fazer um alerta, né, porque a nossa intenção aqui é alertar a população. Como descobrir que você tem a R&D diz, claro, tem que ter o diagnóstico médico, mas quais os primeiros sintomas, quais os primeiros sinais? No geral, Manoela, as pessoas começam a sentir dor. Dor nas costas, dor na região cervical e essa dor vai se perpetuando até se tornar uma dor limitante. Quando a dor é limitante, ela atrapalha você vir ao trabalho, atrapalha você brincar com a sua criança pequena, você quer fazer um esporte e não consegue, tá com limitação pra entrar e sair do carro, já é um sinal de alerta. Agora, se uma dor muito forte a ponto de deixar acamado, aí você precisa de uma assistência um pouco mais rápida, você tem que procurar um pronto-socorro pra esclarecer isso aí. A gente consegue evitar a R&D disco? Consegue. Você consegue evitar assim. Exercício físico? Todo mundo tem uma... tá escrito no seu código genético se você vai ou não tem uma predisposição pra aquela doença degenerativa, né? Agora, se você tá acima do peso, não faz exercício físico, tem uma... e também tem algumas profissões, a gente tava comentando anteriormente, por exemplo, motorista de caminhão. Se ele tem uma jornada muito extenuante, ele não faz nenhum exercício físico, ele tá acima do peso, ele tem uma predisposição a piorar a doença dele. Aquela postura ali o dia todo também, acho que piora, né, doutor? Aquela postura sentada o dia todo, as estradas brasileiras são todas esburacadas, então tem muita vibração e isso pode causar um problema pro paciente. Agora, doutor, falando dos casos mais complexos, assim, tem algum que o senhor lembra, assim, de um caso bem complexo que o senhor operou e que te marcou muito? Ah, alguns, inclusive recentes, né? Depois que você se torna pai, né, você ainda fica muito mais mole em relação à criança. Então, tem algumas crianças que por tumor cerebral a gente operou que mexem muito com a gente. São casos desafiadores que a gente tem muita satisfação em dizer que a gente conseguiu ajudar a família e conseguiu ajudar a criança. E como que é, assim, doutor, esse caso, essa criança, por exemplo, né, imagino que mais de uma criança o senhor tenha operado por tumor cerebral, como que é quando entra no consultório, assim, a gente fica tocado, né, quando é pai, mãe, a gente imagina se fosse um filho da gente, né, a gente se coloca no lugar. Como que é aquilo, ver aquela criança e saber dos riscos, né, porque a gente sabe que existem em qualquer cirurgia, ainda mais por ser algo tão delicado, né, um tumor no cérebro, a expectativa dos pais, como que é lidar com isso, doutor? É sempre uma situação de desespero, porque quando a criança chega no neurocirurgião, ela já tá com o diagnóstico, o pediatra já descobriu que tem algo diferente. E se o seu pediatra, Deus me livre se acontece com qualquer um de nós, virar pra você e falar assim, eu quero que você procure um neurocirurgião urgente, você já morreu por dentro. É, você já sabe que tem uma coisa muito errada. Você sabe que tem uma coisa muito errada com o seu filho, né, e aí você vai pro neurocirurgião e aí tem um diagnóstico desse, aí geralmente chega a mãe, o pai, a avó, o avô, todo mundo junto, aquela situação de desespero e a criança é a que menos tá afetada, geralmente ela tá tranquila, ela tá brincando, às vezes tem algumas coisas que ela tá sentindo, mas no geral ela tá bem, né. E hoje em dia, graças a Deus, a maioria das doenças das crianças, a gente consegue curar. Ai, amém, né. Isso, são, às vezes a gente passa por situações muito complicadas até chegar a essa cura, mas a gente consegue, então esses casos, assim, a gente tem que ter um preparo muito grande, toda a equipe, mas graças a Deus tá tudo indo muito bem. E tem, graças a Deus, a tecnologia tem avançado tanto, né, doutor, que tem permitido que essas cirurgias sejam menos invasivas também, né. Sim, tanto a cirurgia de coluna, quanto a cirurgia de crânio, a gente cada vez mais tem feito cirurgias melhores, mais rápidas, né, e com resultado melhor, não só por conta do treinamento de todo profissional, mas também porque a tecnologia que vai sendo agregada ao dia a dia, né, dos hospitais e Goiânia tá bem servido de hospitais e bem servido de profissionais em relação a isso aí. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o senhor há algum tempo já, a gente falando sobre essa questão de cirurgia, do avanço da tecnologia, e o senhor me disse que algumas cirurgias, às vezes de hérnia, que podem ser feitas em questão de minutos, é isso mesmo, tem cirurgias que às vezes as pessoas não procuram e protelam isso, né, vão ficando naquela procrastinação por medo da cirurgia, por medo de operar, e na verdade muitas vezes é bem mais simples do que se pensa. Sim, a gente não, a gente não desvaloriza a doença, mas muitas vezes, e que eu sempre digo pro paciente, né, o grau de sofrimento do paciente às vezes é tão grande, e um procedimento que pode ser executado em 30 minutos, com alta do mesmo dia, ele entra no hospital de manhã e à tarde ele tá em casa com a sua família, então não tem sentido você procrastinar ou protelar um tratamento que vai ser bom pra você, tem gente que chega no consultório que passou por diversos médicos, tá sofrendo, não tem qualidade de vida, o casamento tá ruim, o cara não consegue brincar com o filho, não consegue fazer um esporte, entra num antidepressivo e tal, tudo porque tem o medo de se submeter a um procedimento cirúrgico que é super simples, né, eu comparo muito, Manuela, eu falo assim, ó, se fazer um procedimento desse é igual andar de avião, né. É um risco, né, é um risco, você tem que escolher o piloto, a companhia aérea, tudo, mas assim, todo mundo vai e é seguro ir, né. É verdade, eu nunca tinha parado pra pensar numa comparação como essa, agora, a gente falou um pouco da questão da hérnia de disco, a gente falou um pouco das cirurgias, né, de tumores, esse túnel do carpo, explica pra mim um pouquinho o que que é isso, doutor. Ó, nós temos um nervo mediano que ele corre bem aqui, né, na palma da sua mão, que isso, ele é responsável por principalmente o movimento de oponência, esse movimento aqui, ó, que você faz abrir e fechar as mãos, tá, a grosso modo falando, né, e o túnel do carpo tá acontecendo muito hoje em dia porque as pessoas têm o hábito de digitar celular, telefone, telefone, o meu às vezes no fim do dia fica dolorido. Isso, videogame também, eu já atendi adolescentes com problema de videogame, com túnel do carpo, né, então você começa a ter uma dor e uma sensação de dormência na sua mão, principalmente noturna, né, é um tipo de LER, lesão de esforços repetitivos, a gente tem muito no consultório também, tratamento simples, não é nada do outro mundo, a maioria dos casos não precisa de cirurgia, basta uma reeducação do paciente, alguns medicamentos, às vezes uma infiltração, mas é uma doença que, assim, quando ela é moderada ou severa, ela acaba muito com a qualidade de vida do paciente, é muito ruim porque mexe com sono, a pessoa fica com dor e com dormência na mão durante o... Não consegue dormir. Não consegue dormir direito. Agora, doutor, e se precisar de cirurgia, por exemplo, é uma cirurgia muito complexa ou não é uma cirurgia relativamente simples? Eu não gosto desse termo, relativamente simples, eu gosto de uma cirurgia comum, uma cirurgia rotineira... É porque simples nenhum é, né, doutor? Nenhuma é, exatamente, mas, assim, é um tratamento tranquilo, tá, rotineiro pra gente, que a gente consegue ajudar muitas pessoas. Os casos cirúrgicos são a minoria, mas quem precisa operar e é operado, sempre diz que mudou a vida, que é um negócio maravilhoso, porque a pessoa passa a dormir muito bem, não tem problema nenhum. E aí, só pra gente reforçar aqui pras pessoas também, até porque nós temos muitos telespectadores que tem filhos em casa, que devem usar o videogame, a gente usa muito o telefone, pra evitar isso é o quê? Não ficar demais, até porque não faz nem bem pra saúde isso, né, gente? Mas também fazer algum tipo de exercício, movimentar as mãos, fazer um alongamento, isso ajuda? É, o exercício físico sempre ajuda, né, ginástica laboral, pra nós que somos profissionais, ajuda também, mas o excesso deve ser condenado, né, qualquer coisa. Se estiver no celular demais, digitando demais, isso aí não pode, é o que vai te dar problema. Doutor, só pra gente aqui finalizar, o senhor faz parte, né, do grupo Neurocol, que tem também outros profissionais, outros cirurgiões, inclusive, né? Conta pra gente como que é esse atendimento de vocês, as cirurgias que vocês realizam, são aqui em Goiânia, mas também tem em outras cidades do estado? Sim, eu tenho a honra de liderar esse grupo, graças a Deus, temos aí muitos médicos competentes, pessoas muito humanas, que gostam de cuidar de outras pessoas, né? Nós atendemos a Nápoles, Goiânia, a Aparecida de Goiânia, Séris também, estamos no interior, e a gente tá conseguindo alcançar um número expressivo de pacientes mensalmente, né, com as nossas cirurgias e nossos atendimentos. Pra você ter uma ideia, ano passado nós fizemos mais de 1.200 cirurgias, né, em todas essas cidades que nós estamos falando, isso é motivo de muito orgulho pra mim. Uma média de 100 cirurgias por mês. Sim, exatamente. Que bom, doutor, que bom. Ou seja, a pessoa que precisar de procurar um profissional, né, sempre na área de neurocirurgia. Sempre na área de neurocirurgia. Na área de neurocirurgia, já sabem. Uma equipe que realiza 100 cirurgias por mês, tá muito bem embasada, sabe muito bem o que tá fazendo, né, doutor? Estamos tentando colaborar com o nosso semelhante. Ah, eu tenho certeza que vocês conseguem. Doutor, muito obrigada, doutor Cristiano Cardoso, aqui com a gente nesse bate-papo, pra explicar um pouquinho mais pra vocês sobre neurocirurgia e, claro, como cuidar um pouquinho mais da saúde. Obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o nosso Pode Prozear de hoje.